Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal Hoje vai ser um vídeo bem simples, mas vai ser muito legal, igualmente a todos os outros Eu espero que vocês gostem, hoje eu vou mostrar para vocês preparando o meu almocinho de sábado Uma comida bem caseira, bem simplesinha, mas muito saborosa, muito temperada, do jeitinho que eu gosto E espero que vocês assistam até o final, que gostem desse vídeo e que deixem o seu like, tá bom gente? O seu like é muito importante para o YouTube perceber que vocês estão gostando dos meus vídeos E hoje eu queria mandar um alô especial para o meu amigo José Vieira, que está sempre aqui nos comentários dos vídeos Está sempre deixando o seu like, assistindo os vídeos e sempre comentando, estou sempre respondendo ele Um beijo para você, muito obrigada, você é um inscrito muito fiel aqui no meu canal, te agradeço muito, meu amigo E vocês, eu espero que vocês compartilhem para todos os seus amigos Se vocês quiserem alô também, é só deixar aqui nos comentários que eu mando para vocês, tá bom? Então acompanha o vídeo até o final, no final vai ter o resultado final do almoço E eu provando para dar a minha nota, viu? Espero que vocês gostem, vamos lá Eu vou começar a ir descascando o jirimum, né? Porque eu sempre descasco todas as verduras antes de colocar a carne para cozinhar E o jirimum é o mais difícil de todos descascar, né? Já tinha uma parte cortada, então estou descascando, tirando a semente É picando o tamanho dos pedacinhos que eu vou colocar na panela, né? Para já deixar prontinho, para na hora eu só colocar Era um jirimum de tamanho médio, não era tão grande, mas também não era tão pequeno Não é desse jirimum que a gente costuma colocar na carne, né? Porque ele é mais aguado, mas tinha isso aí e está valendo, vai ser esse mesmo Eu até acelerei um pouco o vídeo, né? Para não ficar chato de vocês verem eu passar minutos Descascando o jirimum, ainda vou descascar outras verduras, batata e mandioca Mudei aqui de ângulo para falar com vocês enquanto termino de descascar a verdura Eu estou descascando batata e vou descascar a mandioca também Um assunto muito importante que eu queria falar com vocês é que Eu já falei aqui em outros vídeos do canal, mas vou retornar a falar Pedir um favor muito grande a vocês, né? Que eu finalmente consegui monetizar o meu canal Mas para eu poder começar a juntar dinheiro para receber o primeiro pagamento Primeiro eu preciso receber a carta do Google AdSense E eu preciso juntar uma certa quantidade de dólares Então eu peço a vocês o favor de que quando aparecer anúncios dos meus vídeos aqui no meu canal Vocês assistam os anúncios até o final Por favor, não pulem, só nesse comecinho eu peço muita ajuda de vocês E também que vocês deixem o seu like, compartilhe para todos os seus amigos Compartilhe no grupo da família, no grupo dos amigos Até no grupo da escola se for possível Que eu vou ficar muito agradecida de você estar me ajudando a trazer novos inscritos Novos amigos aqui para o canal Porque assim como eu trago vocês, são meus amigos Estão sempre aqui comigo quase todos os dias Porque agora eu estou mais focada no canal Estou postando bastante vídeo, estou com bastante ideia na minha cabeça E eu espero muito que vocês me ajudem a conseguir, tá bom? Eu vou colocar aqui logo essa verdura para cozinhar Porque eu também vou fazer uma salada de maionese Não reparem muito no meu fogão, tá gente? Porque ele não está muito limpo Mas vou colocar aqui para cozinhar rapidão Enquanto eu já estou aqui com as verduras O limão aqui e as batatas Eu tenho uma má notícia para vocês Mas a mandioca não deu certo Ela estava assim bem feia E eu descasquei e não deu certo Mas vamos continuar o vídeo Bom gente, essa aqui é a carne que eu vou cozinhar Ela é bisteca suína Chamada... É da assadinha, gente Comprou ontem no mercado Agora eu vou colocar todas as verduras Que já estão picadinhas aqui dentro Aqui tem cebola, tomate, pimentão, pimentinha, alho e pimenta do reino Estão tudo aqui dentro Vou colocar por cima Eu sempre tempero a carne antes de cozinhar Porque eu acho que pega um gostinho melhor Sabe você deixar um tempinho ali marinando na verdura Vou colocar também um sazon desse É de massa e molho Porque lá no mercado não tinha de carne nem de frango Mas esse aqui é gostoso do mesmo jeito Coloco um todinho por cima Vou colocar também tempero pronto Esse aqui é tempero completo Esse aqui é com pimenta Eu coloco bem pouquinho porque eu já coloquei o sazon Mas depois se precisar de mais Eu acerto na panela Vou colocar também corante Esse corante aqui não é comprado em mercado A gente compra de uma mulherzinha que faz aqui mesmo no nosso bairro E ele é muito bom Você coloca um pouquinho E ele já dá uma super cor Se você colocar muito fica até vermelho demais Então eu coloco um pouquinho Depois Depois se precisar Eu coloco mais na panela também Só mexer aqui Para misturar um pouco na carne Eu sei que Podem achar esquisito Porque geralmente As pessoas fazem A carré Que chamam Assada Ou no fogão mesmo Na frigideira Ou então É feito de churrasco Mas aqui a gente Costuma fazer cozido mesmo Fica bem gostoso Pronto Misturei Está bem misturadinha Aqui Com todos os temperos na carne Agora eu vou deixar aqui marinando um pouquinho E vou colocar também Na hora de cozinhar Uma bandinha de limão Para Para dar um gostinho melhor Só que agora eu só coloco a metade Para dar Um saborzinho legal Agora eu vou deixar aqui Até chegar a hora de eu colocar para cozinhar E é isso Na hora de cozinhar A única coisa que eu vou acrescentar aqui É cheiro verde Pronto E as verduras aqui Já estão aqui cortadas Pronto gente A carne já está bem refogadinha Já deixei ela refogando aqui Por bastante tempo Já está soltando o molhinho A verdura já está bem molinha Agora eu vou só colocar as verduras E colocar a pressão E quando estiver pronto Eu volto para mostrar para vocês A outra verdura Da salada de maonés Ainda está cozinhando aqui E eu vou fazer só as outras coisas E depois eu vou mostrar para vocês 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 E a comida já ficou prontinha Arrozinho branco Está bem soltinho Macarrãozinho temperado Com cebola E sazon E pimentão Minha carninha já está aqui Bem cozida Olha que delícia O caldo está grosso Ficou só no molho A verdura não está aqui dentro Porque eu tirei Para ela não se desmanchar E aqui um cuscuzinho Que não pode faltar Para comer com carne O nordestino raizama E também tem a salada de maionese Que vocês viram eu fazendo E suco que eu fiz Vou colocar aqui no meu prato Para me provar com vocês Para dar a nota Porque vocês sabem Que quem faz Diz que não gosta da sua comida Mas vamos ver Bom gente Acabei de colocar aqui Minha comida no meu prato No meu prato não Na minha bacia Porque quem é da mais antiga Aqui no canal Sabe o que eu como no bacia Coloquei bastante aqui Vou provar com vocês Para ver se está bom Batatinha com batata Está muito bom De verdade Não está muito salgado Não está muito Estouso Está no sabor certo Todas as coisas Que estão aqui dentro Do prato combina Tudo Cuscuz Coloquei bem pouquinho Mas está uma delícia Está boa Gente Façam na casa de vocês Esse prato Essas comidas Se vocês quiserem As receitas mais detalhadamente Vocês esperem Aqui nos comentários Que eu trago para vocês Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Porque eu vou terminar De comer Está bom Te espero no próximo vídeo Se você gostou Não se esquece De deixar o seu like Compartilhar para todos Os seus amigos Que eu tenho certeza Que eles vão amar E é isso Beijinho Até o próximo vídeo